Seja bem-vindo a mais uma partidinha de... Vai, tira toda a introdução de novo. Não quero, vamos. Direto ao game. Aumente uma manobra. Ímpar. Pa! Vamos lá. Aí abusou, hein? O cara quer ganhar mesmo. Você vê se eu vou fazer um bagulho? Vamos lá. Passa a bola, campeão! Compiê! Como é? Como é? Esse é natural, sei lá, back-in, mas vendeu no curso como back-in, pois sim, tem esse aí como back-in, não, era com N né, era com N, vai assim mesmo, back-inside, back-at-w, back-in, back-in, back-at-w, vamos lá, aí zoou, aqui é a lotada. Empate. Escureta? Meia, meia, meia bomba. Pode fazer um combo antes? Não, vamos entrar uma hora. Um tapa na gostosa. Sim, baby. Obrigado. Bom, foi porra, redondo. Aí, zoou muito. Aí, zoou demais. Estava crente. Crente. Dois a um. Aqui, ó. Dois a um. Começa a outra balada. Resumindo. Home, né? Vai querer botar dois AHT, três AHT, iris mudge. Ah, acertei o balde ali, ó. Três a um. Três a um. Pra dar uma descansada na canelada, né? Canelinha não manda. Quatro a um. Quatro a um. Abas puro? Sabia. Sabia. É isso, é isso. Caraca. É isso, cara. Tem que aceitar. A realidade do freestyle é essa. É isso. E é isso. Comenta o que você achou desse jogo. Se inscreve no canal do Telegram. Se inscreve no canal do Telegram pra receber o link. Bora, galera. É isso aí. Clique aí. Tamo junto. Até o próximo. Tchau, tchau.